11 horas e 29 minutos e você que tem do outro lado já mandou a sua mensagem pelo nosso whatsapp, já mandou seu vídeo, principalmente você que está no interior, também pode fazê-lo, viu? A gente está aqui conectado com você 24 horas por dia, 7 dias na semana. Olha gente, durante toda essa semana a gente vai trazer alguns prefeitos de municípios aqui do nosso interior para que eles façam um balanço do trabalho do ano de 2017. E o primeiro prefeito a participar é o senhor Edson Mendes, ele é prefeito de Barcelos e ele visitou a sede da TV em Tempo para justamente conversar sobre as dificuldades, trazer para a gente aqui como é que está a situação de Barcelos e principalmente alguns assuntos relacionados ao turismo, à economia e é o que a gente confere agora. A análise que nós fazemos é de que o cenário econômico, exemplo de todo o Amazonas e do Brasil inteiro, foi um cenário de muito desafio, de enfrentamento de crise. No Amazonas nós tivemos não só a crise econômica, como tivemos também a crise política. Isso acaba se refletindo na economia do município, porque nós tivemos aqui a mudança de governador em três oportunidades. Começamos com o professor Mello, passamos pela interinidade do doutor Davi e o mandato tampão da eleição do nosso governador atual, o Amazonino Mendes. Então a cada agenda que nós fechávamos como governador, essa agenda tinha que ser refeita por força da quebra, da sucessão. Mas nós entendemos que o cenário econômico, apesar de ser desafiador, ele nos traz também oportunidades. E em Barcelos, especificamente, nós procuramos resguardar a matriz econômica que nos compete, que é a matriz econômica da pesca esportiva. Nós tomamos a iniciativa de promulgar uma lei, né, e regulamentar essa lei de proteção do Tucunaré Açú, que hoje é a vedete, né, o carro-chefe do polo da pesca esportiva em Barcelos. A pesca ornamental, ela passou por um processo de desmonte no município em função da reprodução de diversas espécies em cativeiro, a partir do uso de tecnologias rebuscadas, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. E aquele polo que antes, né, empregava aí em torno de... A partir do trabalho de 60 exportadores, nós hoje temos 3 ou 4 pescadores ali lutando contra a correnteza. O que acontece? Em função da precariedade do setor, né, Hoje, hoje, nós precisaríamos aí de um aporte de aproximadamente 3 a 5 milhões de reais para reorganizar o setor a partir da organização de diversas matrizes, né. Nós precisamos de um entreposto, nós precisamos fazer com que esse peixinho saia do seu habitat natural, vá para o município de Barcelos, passe por um processo de readaptação da água, da climatização dessa água, do período de descanso, para que ele possa sair de Barcelos até a Europa, até os Estados Unidos, com uma qualidade de vida melhor e por tabela com maior competitividade. E por esse motivo, nós estamos articulando junto ao IDAM, junto ao governo do Estado, ao governo federal, na figura do IBAMA, meios, né, para reunir as condições, equipamentos, estrutura, para reativar esse setor que um dia foi a principal matriz econômica de Barcelos. Bom, no caso da saúde, assim como todas as áreas de nossa atuação, nós iniciamos a gestão muito prejudicadas por força de uma transição que não aconteceu. A gestão anterior não nos forneceu contratos, nem dados de folha de pagamento, nem as condições de gestão patrimonial, de gestão financeira orçamentária do município, e nós só tivemos condições de diagnosticar o quadro da administração do município, depois que nós assumimos. Ou seja, um planejamento que poderia ter sido feito a partir da nossa eleição, foi todo ele prejudicado e deslocado para a partir de janeiro, quando nós assumimos. E o quadro que nós encontramos foi de atraso salarial, de merenda escolar prejudicada, falta de pagamento de fornecedores e professores, inclusive secretários municipais, que até hoje não viram a cor do dinheiro, porque a gestão anterior não os remunerou. E nós tivemos aí muitas dificuldades para iniciar essa gestão. Falta de medicamentos nas UBS, falta de pagamento de médicos, que inclusive alguns tiveram que deixar o município e manifestaram aquela memória de que Barcelos era uma cidade má pagadora de seus compromissos. E nós encontramos a área de saúde e educação bastante prejudicadas, bastante desmontadas. Hoje nós temos aí um calendário de pagamento do serviço público, que eu posso dizer assim com muito orgulho e em homenagem ao meu povo, nós não atrasamos nem um dia de salário. Esse calendário foi montado, se não me engano, em fevereiro ou março, com a participação do presidente do sindicato, dos servidores do município. E estamos hoje aí, já no próximo dia 20, pagando o 13º integral e no final do mês mantendo esse calendário. Nós estamos aí finalizando o pagamento de todos os fornecedores, de modo que a nossa administração não está aí com nenhuma pendência. Nós tínhamos no município uma pendência de 16 ocorrências no CADIN e no CALC, que são o SPC e o Serasa aí do poder público, mas nós conseguimos eliminar todos eles. Só recentemente, em função de uma dívida herdada da gestão anterior, de aproximadamente 12 milhões de reais, a Amazonas Energia nos colocou de novo nesse cadastro de devedores. E nós estamos já negociando essa dívida para poder efetivar o pagamento da primeira parcela e, com isso, limpar definitivamente o nome da Prefeitura dessas incidências. No caso da educação, nós avançamos no sentido de dar transparência à aplicação das verbas do Fundeb. Nós pagamos os professores com aqueles 60% que são devidos a eles. Os professores receberam um teto de até 13.200, 2.800 reais a título de bonificação, que era um compromisso que nós tínhamos com aquele pessoal, o pessoal relacionado à educação, porque era uma verba que remontava ainda do ano passado, que foi aquele resíduo do Fundeb. Regionalizamos a merenda escolar, no sentido de dar oportunidade para que o produtor local pudesse vender o seu produto, a sua farinha, a sua pupunha, o seu açaí, o seu pescado, diretamente para a Prefeitura, que realocou essas matrizes alimentares para a mesa das escolas. Então, as nossas crianças, que antes consumiam enlatados, com alto índice de nitrato, de sódio, com mamôndegas, com ceba, sardinha em lata, passaram a consumir alimentos mais saudáveis. E a prova disso é que houve uma drástica diminuição das incidências de verminoses, de doenças do trato gastrointestinal. E as nossas crianças, hoje, por conta dessa alimentação mais saudável, tiveram também um rendimento escolar otimizado. Dentre outras realizações, nós estamos articulando, junto com o governo federal, o FNDE, lançando hoje em Barcelos, inclusive, neste exato momento, o programa Avança Educação, no sentido de fortalecer o nosso senso escolar e, com isso, atrair mais investimentos através do Fundeb, com a construção de mais escolas, tanto na zona rural, como na sede do município. Esse foi um compromisso firmado durante a campanha com o nosso povo, no sentido de dar mais vagas, de construir mais escolas em Barcelos. Para vocês terem uma ideia, a última escola do Estado construída em Barcelos remonta a 30 anos atrás, na gestão do meu pai, quando este ainda foi prefeito, no ano de 1988, que foi o último ano da gestão dele. Nós estamos articulando com o governo a construção de mais escolas para dar mais vagas e mais oportunidades para o nosso público estudantil. No que diz respeito à saúde, nós encontramos a cidade com UBSs não concluídas, assim como creches e ginásios na área de educação, nós encontramos também UBSs não construídas em Barcelos. E, infelizmente, 80% dos recursos já foram liberados, faltando 20% desses recursos, que só podem ser liberados depois que a obra estiver concluída. Como ainda está faltando muito para se concluir as duas UBSs no bairro de São Francisco e no distrito de Moura, nós entramos com uma representação contra o ex-gestor e vamos, com recursos próprios, finalizar essas UBSs para depois receber o restante do valor que está bloqueado no Ministério da Saúde. Também encontramos a nossa UBS fluvial abandonada no estaleiro ali no Educandos e, depois de muito trabalho da nossa assessoria, nós conseguimos resgatar essa UBS, ela já está em fase de licitação de projeto, para que esse projeto viabilize a conclusão dessa UBS fluvial para atender a nossa comunidade lá. Nós entendemos que os nossos rios são as nossas ruas e, sem uma UBS fluvial, nós não conseguiríamos atender melhor do que nós estamos atendendo o nosso público do interior no que diz respeito a levar saúde e educação também de qualidade para o nosso povo interlandino. Bom, primeiro, a nossa grande fixação, o que nós mais perseguimos é a geração de emprego. E essa geração de emprego, ela vai se concretizar, se Deus quiser, com a ajuda do nosso povo e com a presteza da nossa equipe de trabalho com as obras que nós estamos pretendendo levar para Barcelos, obras estruturantes que vão impactar de forma muito positiva a geração de emprego na nossa cidade. Nós temos aí a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que foi abandonado pela gestão anterior e que é objeto, inclusive, de processo do Ministério Público Federal, porque há fortes indícios de que esses materiais, dessas obras, não tiveram a destinação adequada, o projeto não foi feito de forma adequada. E nós, junto ao Banco Financiador, conseguimos desbloqueio dessa verba e estamos aí retomando as obras do Minha Casa Minha Vida em Barcelos. Obras estruturantes, como o Porto de Barcelos. Estamos também desenrolando os trâmites para que esse projeto seja retomado, por isso foi abandonado alguns anos atrás. Nós temos aí planos de refazer a orla do município, graças ao empenho e à parceria com o governo do Estado. O doutor Amazonino Mendes sinalizou que vai ajudar Barcelos na construção dessa orla, porque Barcelos é uma cidade turística, faz parte do mapa turístico brasileiro, tem prioridade na construção dessas obras e na consecução de alguns serviços relacionados a isso. E a orla seria um atrativo a mais para que Barcelos tivesse aquele apelo incrementado em função das belezas naturais que nós já temos, do polo da pesca esportiva, do turismo ecológico, do turismo de esportes radicais, porque Barcelos tem o maior arquipélago fluvial do mundo, que é o arquipélago de Mariuá, tem a maior queda d'água do Brasil e nós já temos hoje naquela cidade, que também é a primeira capital do Estado do Amazonas, um núcleo muito forte de apelo, de trazer turistas do mundo inteiro, de nós tornarmos Barcelos a primeira, a capital internacional da pesca esportiva e esse conjunto de esforços, junto com essas obras estruturantes, somadas ao que Barcelos já tem de belezas naturais, trazer para o município cada vez mais divisas, no sentido de fortalecer o setor do turismo e com isso fazer com que o dono do churrasquinho, do restaurante, a camareira, o garçom, o prestador de serviço, o taxista fluvial, o taxista rodoviário, o comerciante de modo geral, o povo, portanto, tenham condições de fazer a cidade ferver, brilhar e com isso gerar mais divisas e renda e com isso tornar a nossa cidade, o nosso povo, cada vez mais independente, com arrecadação pública própria, a partir da cobrança da taxa do pescador, do ISS, que vai começar a ser cobrado agora com a reativação e atualização do nosso Código Tributário. Enfim, nós temos aí uma parceria com o nosso amigo Chico Doido, o prefeito de Iranduba, de levar uma rolaria para Barcelos para baratear o custo com os derivados da dolaria, que são as telhas de barro, os tijolos, e com isso trabalhar no sentido de tornar Barcelos uma cidade cada vez mais independente, cada vez mais feliz, porque o mote da nossa administração é fazer com que Barcelos esteja vivendo um novo tempo. E vamos conseguir isso porque Deus é Pai e o povo escolheu um grupo bem responsável e transparente para alcançar esses objetivos. O papel da Rede Antempo é fundamental porque, ao levar conhecimento e informação de qualidade, ela participa de um processo fundamental para o resgate da cidadania de qualquer povo, que é o da educação. A partir do momento que você informa, que você leva conhecimento, que você aproxima as pessoas dos eventos da capital, do próprio município, do estado do Amazonas, do Brasil e do mundo, você faz com que as pessoas estejam cada vez mais distantes daquele processo de alienação, porque você leva informações sobre cultura, sobre política, sobre economia, enfim, você dá condições para que aquelas pessoas tenham acesso a um cabedal de conhecimentos que, de outra forma, não poderiam resgatar esse povo. Então, eu entendo que o papel da Rede Antempo é um papel de fundamental importância. Nós entendemos que o nosso povo, não só em Barcelos, mas no interior do Amazonas como um todo, é um povo carente de informação, é um povo carente de oportunidades. E no momento em que você leva informação, leva conhecimento, leva educação, através dessa tecnologia que vocês, de forma brilhante, estão implantando, com isso vocês estão diminuindo o forço social, aquela dificuldade que o povo do interior tem de ter acesso à qualidade de informação, à qualidade de conhecimento. E é fundamental que vocês estejam em Barcelos, porque o nosso povo, como nós colocamos há pouco, é um povo que precisa, tem necessidade de ter acesso à informação de qualidade, porque somente dessa forma nós conseguiremos resgatar a cidadania de forma mais plena e abundante em Barcelos. Que show! Como é importante nós conhecermos o nosso Estado, como é importante nós conhecermos os potenciais, os potenciais dos nossos municípios. Amanhã a gente recebe aqui no nosso estúdio o prefeito do Careiro Castanho, o senhor Natan Macena. Então vamos ficar ligadinhos, porque a gente precisa entender direito a nossa região metropolitana e o potencial econômico e turístico dos nossos municípios do interior. Vamos ficar ligados, vamos ficar espertos, viu? Mas agora a gente luta de assunto e você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade vai acompanhar a dica aqui na nossa tela. Vem cá comigo, vem! Gente, olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia, de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia aqueles desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das varizes. Eu sentia uma dor, um cansaço na perna, um peso, mas varicel resolveu o meu problema. Eu comecei a tomar um comprimido diariamente e a passar o creme nas pernas. Eu não senti mais dor, mais cansaço e hoje em dia eu não troco varicel por nada. Viu? Varicel acaba com as dores, acaba com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, você vai associar varicel comprimidos ao varicel creme. Esse aqui, olha, com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Olha, gente, a gente está aqui dando um recado, ainda tem que ouvir piada do cinegrafista Natal, que é o melhor período do ano para ele. Ele está dizendo que esse meu sinal aqui é o sinal do Harry Potter. Ele não tem um Z, né, na testa dele. Olha aqui, olha. Uma colherada que eu levei do meu irmão quando eu era criança. Sabe o que a gente tem também, né, esse fim de semana? Para hoje? Não é para o fim de semana, é para hoje. Nós temos um super bolo da Vovó Tereza. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Uuuuh! Está aqui. E hoje nós temos um bolo de leite ninho. 3307-3950 é o telefone para contato para você levar para casa esse super bolo de leite ninho, que é o bolo da Vovó Tereza. Lembrando que o pessoal daqui do estúdio não pode participar, não mandem as famílias ligarem para cá para o programa, porque não pode, tá? Só para avisar para você, só é para o telespectador que está aí do outro lado. E olha só, gente, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer para você Solidariedade. A primeira loja maçônica do Amazonas fez nesse domingo uma ação solidária. Distribuiu cestas básicas para famílias carentes da capital e é isso que você confere daqui a pouquinho. Não sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto